Essa sou eu, Mariane Carolina Rossi. Segundo minha mãe, eu deveria acrescentar que quando nasci eu sorri ao invés de chorar para os médicos. Como tudo na vida tem seu começo, digamos que eu comecei em uma imensidão bem insegura. Assim como um mau presságio pode ser ruim, ele também pode ser muito bom. Depende do seu ponto de vista. E assim tudo começou por aqui, nesse canal que você tanto encontra sua paz com hora marcada. Deixei o papel de vítima de todas as situações que um dia me fizeram estar e sentir como uma. E busquei a força de querer me posicionar como uma guerreira. Descobri que todos nós temos uma força aqui dentro. E tudo é questão de sabedoria e autoconhecimento. Hoje, meu papel é iluminar a vida daqueles que ainda se encontram na escuridão. Ou daquele que só está precisando de uma palavra amiga, de alguém que pare e deixe à vontade. Para esterilizar as suas emoções. Gravar, editar, divulgar. É assim que eu me encontrei. Que é com o maior prazer que dou o meu calor humano e o meu aconchego no coração de cada um. O mundo é feito de missões. E eu sinto que essa é a minha.